Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o primeiro vídeo desta terça-feira e um vídeo aí um pouquinho diferente. Ontem, como vocês viram, eu subi só um vídeo no canal, por volta ali de uma, duas horas da manhã e o resto do dia fiquei sem postar vídeos. Cheguei em São Januário ontem, nove e meia da manhã, saí de lá, já eram cinco e meia, cinco e quarenta, mais ou menos, e de lá, ainda fui lá pra Barra da Tijuca pra gravar meu podcast com o Dan Lessa, tá bem bacana, a gente falou muito do Roberto Dinamite ontem lá, a expectativa do Vasco pra esse ano de 2023, enfim, então recomendo vocês assistirem. Ontem eu tava com uma dor absurda nos dois joelhos, porque eu fiquei em pé o dia inteiro, joelho, calcanhar, tanto que eu gravei o podcast até descalço e cheguei em casa ontem com a dor absurda nas pernas, meu rosto tá bem rosado e o meu braço tá até daqui pra baixo preto, tava de camisa pó leque, você vê que tá mais branco, o sol tava bem forte ontem. Então, por esse motivo eu acabei não subindo o vídeo, fiz muitas entrevistas, eu enchi o armazenamento de dois telefones, então vou começar a soltar pra vocês aqui, tá bom? Vamos deixar pra falar de reforços, de novidade aí mais pra tarde, pra noite, então hoje ainda é o segundo dia do velório do Roberto Dinamite, então vou focar um pouco ainda mais nisso. Eu gostaria de dividir esse vídeo em dois momentos, primeiro eu vou pegar palavras institucionais, eu tive a oportunidade de entrevistar ontem o presidente Jorge Salgado, o Carlos Gilberto Osório, dos ídolos do Vasco, entrevistei o Edmundo, Carlos Germano, o Acácio, Alexandre Torres que fez dupla com o Ricardo Rocha durante muitos anos, inclusive participaram do tricampeonato do Vasco Carioca, e vou trazer alguns depoimentos, o Fred, que é o segundo maior artilheiro da história do campeonato brasileiro, atrás apenas de Roberto Dinamite esteve lá, eu entrevistei também, Lédio Carmona, participei da coletiva ali com o Zico e também com o Cafu, então tem muita coisa pra trazer pra vocês. Nesse primeiro momento, eu vou pegar palavras aí do presidente Jorge Salgado e também do Carlos Gilberto Osório. Eu perguntei pro presidente Jorge Salgado se existe alguma outra homenagem que o Vasco pretende fazer nesse momento, além da questão da estátua que já foi recentemente e o velório que aconteceu ontem. Então eu vou deixar com vocês primeiro o presidente Jorge Salgado e logo na sequência eu fiz uma pergunta mais ou menos nesse sentido também para Carlos Roberto Osório. Confere aí. Presidente Jorge Salgado, boa tarde, Diego do canal Putibolaço. Como é que é receber como presidente do Vasco o velório do maior ídolo da história do Vasco aqui em São Januário? Pois é, Diego. É uma data triste, né? Mas ao mesmo tempo, esse agente assim confortado pelo reconhecimento que a torcida tem e o carinho que tem pelo Roberto. Roberto foi o nosso maior ídolo, o maior artilheiro da história do Vasco. Tem marcas importantes que não vão ser batidas. O campeonato brasileiro, o campeonato carioca, fazendo mais gol contra o Flamengo, contra a Fluminense, Botafogo. E também como pessoa, né? O lado humano do Roberto era extraordinário. Uma pessoa que nunca tivemos uma notícia que o Roberto tivesse envolvido aqui ou ali em alguma confusão. constituiu uma família boa, com bons valores. Então, e também, Diego, uma coisa que a gente pôde fazer, e a família reconhece, o Roberto ficou muito grato, foi a gente resgatar ele pra dentro do clube novamente. Você sabe, acompanho o Vasco, ele teve problemas aí políticos. Mas a gente conseguiu trazer novamente pro Vasco. A gente fez homenagem da estátua, que vai perpetuar o Roberto aqui pro resto da vida. E também demos um título de sócio grande benemérito pra ele, numa reunião de conselho deliberativo, que tocou muito ele. Então, por esse lado, eu fico bastante feliz de ter, em vida, conseguido homenagear o Roberto. E, além da homenagem da estátua, o Vasco tá pensando em uma outra homenagem? Fala, assim, aposentar a camisa 10. Enfim, tem alguma outra homenagem que o Vasco tá pensando pra fazer em Roberto ainda? Ô, Dieguinho, você sabe que o futebol agora é da SAF, né? Mas a gente vai sugerir algumas alternativas de evento homenageando o Roberto. Eu tô propondo, não sei se eles vão acatar, mas a camisa 10, ela vai permanecer. E a gente colocaria a palavra dinamite na letra 1, no número 1. Então, todo jogador que vestia aquela camisa, tá vestindo a camisa do Roberto, entendeu? Eu acho que é uma motivação a mais que o jogador pode ter. Agora, vão surgir outras ideias e aí vamos ver qual é que vai prevalecer, né? Bom dia, Osório, tudo bem? Dieguinho do Canal Futebolácio. Primeira pergunta é se o clube pretende fazer alguma homenagem pro Roberto, além do Obrigado, da cerimônia. Ontem o presidente Jorge Salgado comentou que vocês estão pensando em alguma homenagem. Tem algo que vocês podem passar pra torcida já? Olha, primeiro que homenagear o Roberto é uma obrigação de todos os vascaínos hoje e sempre. O Roberto é o maior ídolo da história do clube. Qualquer coisa que o Vasco da Gama faça para o Roberto vai ser pouco, diante de tudo o que ele fez pro Vasco. Evidentemente, o clube tá permanentemente pensando em outras ações, mas nesse momento é um momento de dor, um momento de estar com a família, enfim, estar com os vascaínos todos unidos, podendo dar o último adeus ao Roberto Dinamite, que é o nosso maior ídolo. Vai-se o Roberto, mas o Dinamite fica pra sempre no coração de todos os vascaínos. E hoje o vídeo tá sendo feito muito em questão da relação pessoal com o Roberto. Eu queria um depoimento seu como torcedor, qual foi a primeira lembrança que você tem dele como torcedor e depois como dirigente. Se eu pudesse contar algum bastidor, foi legal o Great Score, Great Score, Great Score, que viralizou com os executivos da 777. Eu queria contar o bastidor desse dia com os americanos e alguma relação sua também pessoal com ele. Olha, eu conheci o Roberto, na verdade eu vi pela primeira vez o Roberto em campo, no Maracanã em 1974, na final do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco se sagrou campeão brasileiro pela primeira vez. Fui com meu pai, fui com meu irmão, com a minha família, e desde então foram inúmeros encontros com o Roberto. No Maracanã, em São Januário, como torcedor sempre. E eu, aos 15 anos, tive a felicidade, meu pai fez um aniversário surpresa pra mim, e o meu avô levou de presente de surpresa o Roberto pra estar no meu aniversário. Eu tinha 15 anos de idade, nunca me esqueci disso. E depois acompanhei sempre a vida do Roberto, como jogador, depois como deputado, também como presidente do clube. Mas o Roberto fica nos nossos corações pelo que ele é, o maior de todos, de todos os tempos. Eu tive a felicidade, enfim, estávamos juntos aqui quando vieram os executivos da 777, o Josh veio pela primeira vez aqui no Brasil, e eu pude apresentar o Roberto ao Josh, na sala do presidente Josh Salgado. E é muito simples apresentar o Roberto e as pessoas imediatamente entendem. Quem é o Roberto? É o maior artilheiro da história do Vasco? É o maior artilheiro da história de São Januário? O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? O maior artilheiro do Campeonato Carioca? O maior artilheiro do clássico Vasco Flamengo? Do Vasco Fluminense? Do Vasco Botafogo? É o maior de todos. Não existe maior de todos no coração do Vasco aí do que o Roberto. E eles entenderam rapidamente o que é Roberto Dinamite. E o sorriso do Roberto conquistou-os, como conquista qualquer pessoa, em um segundo. Obrigado, Osório. Obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho com o nosso Roberto Dinamite. Bom, galera, agora, a segunda parte desse vídeo, eu vou trazer pra vocês relatos de pessoas que jogaram com o Roberto. E vocês vão ver aí depoimentos de gerações diversas. Jogadores da década de 80, jogadores dos anos 90. Vocês vão ver também jogador que não jogou com ele, que é o Fred, por exemplo, e teve contato com o Roberto. E vocês vão conhecer um pouco mais de quem foi o Roberto Dinamite, o que ele agregou na vida dessas pessoas, tanto como jogador, como pessoa. E o que é mais gostoso de ouvir é que muito se fala do Roberto. Respeito, educação, simplicidade, humildade. E é algo que eu acho que falta muito nas pessoas no dia de hoje. É uma coisa que eu prezo e valorizo bastante. Eu vou deixar com vocês agora, ídolos do Vasco, dando esse depoimento, mais o Fred, que é o segundo artilheiro da história do Brasileirão. Salve e engano a ordem é essa. Edmundo, Fred, Carlos Germano, Acácio, que são dois dos maiores goleiros da história do Vasco, junto aí com o Barbosa, enfim, outros grandes goleiros. E a gente encerra aí com o Alexandre Torres. É bem legal ouvir o depoimento também do Alexandre Torres no final. E o Edmundo vai definir qual foi a grande lição que o Roberto deixou pra eles de forma curta, mas eu acho de forma muito significativa. O primeiro ano do Edmundo como profissional é no Vasco da Gama, em 92, com o último ano do Roberto Dinamite. Uma troca de bastão ali e ele acaba indo depois ao Palmeiras. E o Alexandre Torres era zagueiro do Vasco nessa época. Ele vai até comentar que o Dinamite estava no banco e olha como é que era o comportamento do Bob na época. Confere aí. Ed, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho sobre aquele ano de 92, foi justamente seu primeiro ano. Conta alguma recordação, alguma coisa bacana que você lembra desse seu primeiro ano no Vasco com o Roberto. Eu lembro de tudo, cara. Foi um ano inesquecível, né? Da estreia até a conquista do título carioca de forma invicta, ao lado do Roberto. Foi sensacional. Foi um aprendizado, uma escola e que graças a Deus se transformou em amizade. Eu acho que é isso. É um momento pra mim inesquecível. Eu que sou 17 anos mais novo, então me tornei Vasco graças ao Roberto. Depois companheiro e agora amigo. Qual era o traço do Roberto que mais te marcava, que você guarda com carinho? Alguma coisa que ele fez você repensar sobre a vida como ser humano? Respeito. O mais emblemático de tudo era o respeito que nós tínhamos para com ele. Fred, bom dia, tudo bem? Diego do canal Futebolaço. Marcou muito recentemente um vídeo seu com o Roberto, quando você chegou a ser o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você pode dar algum depoimento pra gente dessa sua relação com o Roberto? A minha relação à distância foi de muito carinho e respeito, né? O Roberto é um cara que, todas as pessoas do futebol, e o futebol fala de tudo mesmo, assim, internamente. Todas as pessoas só elogiam a integridade, o caráter dele, né? E é um cara que extrapolou qualquer rivalidade das torcidas. É um cara amado por todas as torcidas e com marcas inalcançáveis. Eu tenho o prazer de falar isso, porque realmente foi um jogador extra clássico que a gente teve o prazer de jogar, né? Que todo mundo admirava, um centroavante forte, com mobilidade, fazedor de gols, batia falta. É um cara completo, assim. E a cereja no bolo era justamente esse fator humano dele, né? Toda essa integridade que todo mundo elogia. Eu estava conversando ali com os ex-jogadores, o Júnior, com o Sr. Paulo Enjônio, que trabalhou com ele. Todo mundo falando que é um cara de um caráter indiscutível. É uma perda muito grande para, não só para os familiares, né, que mais sentam, mas para todos nós do futebol aí, que perdemos uma verdadeira essência do que o futebol pode fazer aí com as pessoas. Germano, boa tarde, tudo bem? Diaguinho do canal Futebolas. Germano, é um dia difícil, né? Fazer pergunta para falar sobre o Roberto, mas não tem como fugir muito. Conta para a gente como é que foi dividir o Vasco com o Roberto, independente de ter sido concentração ou não. Como é que foi a conversa com o Roberto no Vasco? É um prazer falar com vocês. É até difícil nesse momento, né, a gente falar sobre o nosso Roberto de Namete. Tive o prazer de jogar do lado do Roberto em 92, né, no Campeonato Invicto aqui em Carioca. Prazer de participar da despedida dele também em 93, no Maracanã. Mas o Roberto sempre foi isso tudo para a gente, né, para todos nós jogadores, todos nós torcedores vascaínos. O Roberto sempre representou a gente de uma forma, sempre foi nossa referência, um atleta com um pai de família, a gente sempre se espelhou no Roberto de todas as formas, né, o que ele representava para o Vasco e a gente queria também para a gente, né, cara. Então a gente sempre estava pensando e agindo da forma como o Roberto agia, né, porque era nossa referência, o maior. Apesar desse momento tão difícil, né, a gente, principalmente os ex-jogadores que moram fora do estado do Rio, né, no meu caso hoje, que tornou o Espírito Santo, a gente traz do nosso estado, né, Capixaba, todo o amor do torcedor vascaíno, toda a família Capixaba lá que tem muito carinho, muito amor pelo Roberto, né, que amava o Roberto, então a gente dessa forma também representa todos esses nossos vascaíno pelo mundo afora. E eu, como sou Capixaba, trago esse carinho do povo Capixaba lá aqui, né, uma demais do Roberto, né, então essa despedida final. Teve alguma lição, alguma coisa que você aprendeu, absorveu da característica do Roberto? Com a gentileza, né, de... O Roberto sempre foi o mesmo, desde a época de jogador, como deputado, como presidente do clube. O Roberto sempre foi gentil com todos, com todos os vascaínos, né, com toda a nossa família vascaína, então é o que a gente guarda no coração. Obrigado, irmão. Obrigado. Bom dia, Cássio, tudo bem? Deiguinho do canal Futebolaço. Cássio, você e o Roberto eram grandes amigos, jogaram juntos durante muitos anos. Queria pegar um depoimento seu, qual é a lembrança que fica do Roberto pra você? Eu tenho tantas lembranças bacanas, né, com ele, cara. Eu, quando cheguei no Vasco, claro, no início não era parceiro de quarto dele, mas foram anos como amigo e parceiro de quarto. Você tem a noção do que você ser vascaíno, vir pro seu time de coração e conviver com o seu ídolo, cara. Então é um momento, pra mim, muito triste e o apelo do Roberto, tá? Mas eu acho que Deus reserva coisas também importantes para o ser humano, como pra ele não sofrer mais, entendeu? E eu sou extremamente grato por todo o ensinamento, esses anos todos que eu tive de parceria com esse cara, que foi um cara maravilhoso. E você que conviveu com ele durante muitos anos como parceiro de quarto, qual foi a grande lição que você conseguiu extrair do Roberto? Um ser humano fantástico, um cara que estava sempre proposto ajudar, principalmente aqueles garotos mais novos que chegaram no profissional do Vasco, e eu fui um deles, cara. Eu aprendi demais. Se eu conseguir conquistar esses títulos, ser, de certa forma, um pequeno ídolo da torcida do Vasco, eu agradeço muito ao Roberto Namite. Tem alguma história legal que você guarda dele com carinho, alguma coisa que você pode trazer num momento um pouco mais feliz? Então eu vou falar de uma coisa que foi uma grande felicidade dele. Nós estávamos viajando, estávamos em Brasília, tocou o telefone no quarto e eu atendi. Era alguém da CBF dizendo que queria falar com o Roberto, que estaria sendo convocado para a sessão brasileira. Então a felicidade, não só dele como minha, foi imensa nesse momento. Alexandre Torres, bom dia, tudo bem? Diego do canal Putibolaço. Alexandre Torres, já vi você dando vários relatos aqui para várias pessoas de ter jogado com o Roberto, jogado contra, seu pai jogou com ele também. Eu queria tirar até um pouco o lado do atleta, porque falar do Roberto é chovendo uma olhada, a história está escrita. Eu estou me apegando mais ao lado da pessoa. O que te marcou no Roberto Namite como homem, como pessoa? Ah, eu vou dar só uma passagem minha, pessoal, com o Roberto Namite. Eu, acho que nem por tanto merecimento, mas me convidaram para colocar os pés na calçada do Maracanã. E eu estava junto com o Ricardo Rocha, meu companheiro de zaga, meu amigo, meu irmão, e convidei o Ricardo Rocha para ir no evento. O Ricardo foi. E o único outro ex-jogador que foi foi o Roberto Namite. Tipo assim, é uma honra que o Roberto é o maior ídolo do Vasco, é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. E o cara foi lá me prestigiar. Isso aí já mostra como que o Roberto é uma pessoa especial e sempre atendendo todo mundo. Eu joguei aqui num grande time do Vasco, ataque Areia de Mundo e Bebeto. E o Roberto no banco. E eu ali, tinha que treinar com o Roberto, eu falei, caramba, não vou encostar no Roberto que é pecado. E ele assim, sempre humilde, sempre tranquilo, sempre na dele, dando força para o time. E quando a gente parava em algum lugar para almoçar, no aeroporto, ninguém queria saber daqueles ídolos do Vasco. O ídolo que todo mundo parava para pedir autógrafo, tirar foto, era o Roberto Namite. Isso é uma coisa assim que me marcou e eu gosto sempre de dar esse relato para todo mundo entender e nunca esquecer o tamanho do Roberto Namite. Alexandre, agora já como atleta, teve algum treino ou algum jogo que ele fez uma coisa e você falou assim, caraca, como é que esse cara fez isso que te marcou? Então, eu joguei com o Roberto no último ano da carreira dele e como eu te falei, no início do ano, campeonato brasileiro, a dupla de atacante titular, Bebeto e Edmundo, estavam voando, o Roberto ali. Mas quando começou o campeonato carioca daquele ano, foi 92, cara, o Roberto, assim, parecia um garoto, ele fazia cada coisa incrível e a gente ficava ali vibrando com a atuação dele, com a performance dele. Então, assim, foi todo aquele campeonato de 92 que eu tive a honra de jogar ao lado do Roberto Namite. Ele fez coisas maravilhosas, inteligente, dando passe e como adversário dele é aquele negócio, antes de começar o jogo, o goleiro já falava, ó, não encosta no Roberto, porque a falta dali da entrada da área é gol. E como você vai marcar um jogador na categoria do Roberto sem poder encostar nele? Então, assim, todos os relatos, assim, que eu der aqui vão ser pouco pra... só quem teve ali como adversário e como companheiro dele pode entender o que foi o Roberto como jogador. Bom, galera, é isso. Trabalhei bastante ontem, tava muito cansado, acabei não subindo o conteúdo, porque os dois celulares estavam lotados, a bateria tinha arriado, né? Ainda tive que ir lá pra Barra ainda pra poder gravar o podcast, tinha que organizar as ideias também, tava sem armazenamento no telefone, então agora eu consegui fazer um stick-push aí e tô subindo esse material. Foi com muito carinho, ontem foi um dia puxado, chorei bastante no começo do velório, explicar pra vocês algumas coisas que eu vi, até algumas discussões, porque teve um repórter que perguntou lá pro Rodrigo Caetano a respeito da questão do Jair. Que tinham dois ambientes, tá? Tinha um ambiente embaixo da tendinha que só entrava ou familiares ou amigos, né, que estavam convidados, ou até pessoas que tinham alguma relação com a família e tinha alguém na tenda e convidava pra entrar, tá? Que eu me lembro é que além dos jogadores dos ídolos do Vasco que tiveram lá, quem teve também lá, o Casimiro, o Fui Clear, que é vascaíno, também é um grande comentarista hoje, aí trabalha no meio do futebol, também tava lá dentro. Tô falando dos que não eram jogadores ou que eram familiares, tá? Aí teve prefeito também, e ontem uma discussão que a gente viu foi muito mais jogadores ao enterro do Roberto Dinamite do que do Pelé. Ontem, inclusive, esse é um papo pro próximo vídeo, na coletiva que a gente gravou com o Cafu, ele foi questionado sobre isso. Por que ele não tinha ido no enterro do Pelé e se, de uma certa forma, muitas pessoas estavam também indo ao enterro do Roberto, em função da pressão da mídia também de poucos ídolos terem ido ao enterro do Pelé. Fato é que o Vasco calcula que passaram ontem em São Januário algo em torno de 50 mil pessoas, e foi um enterro aí que teve muitos ídolos, muitas personalidades do esporte, da política brasileira também. O Roberto foi muito acarinhado ontem lá. E tinham dois ambientes, tinha a tenda, onde tava tendo o velório. Eu, por exemplo, fiquei praticamente, a solenidade inteira lá, saí, faltando uma hora e meia pra acabar, eu não vi o caixão do Roberto a não ser de uma certa distância. Tinha tenda, aí tinha mais, as grades, bem pra trás, tinha uma tenda pra imprensa trabalhar ali, coberta, porque tava chovendo, primeiro que fez um sol danado e chuva, ficou um pouco assim o dia ontem. Então eu mesmo, por exemplo, não fiquei. E aí tinha a zona mista, que era bem afastada, que era onde os jornalistas e a imprensa entrevistavam, jogadores, jornalistas, etc., caso eles queiram. Então o clima tava variado. Tinha pessoas que realmente estavam chorando bastante, estavam bem tristes. E aí tinha outras pessoas que estavam já chateadas, óbvio, todo mundo, mas já de uma forma mais tranquila. E essas pessoas deram entrevistas sempre afastadas. Eu vi até alguns comentários, como, por exemplo, a situação de dizer aí, pô, tô entrevistando, tô perguntando coisas num dia de um velório. Mas eram dois ambientes, tá? Era bem afastado. Tanto que as coletivas foram bem coladas ali, né, naquele vidro temperado da arquibancada, próxima à banderia de escanteio, bem lá no cantinho. Tinha a tenda já colada ali no gol do Vasco, próximo à estátua do Roberto Dinamite, onde tinha o cercadinho que os torcedores iam passando, tá bom? Tô só explicando um pouco pra quem não tava lá, né, tinha torcedores também na arquibancada ontem, pra vocês entenderem mais ou menos como é que tava sendo ontem lá, tá bom? Então é isso, galera. Foi feito com muito carinho. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, tinha que estar lá no compromisso profissional. Foi estranho porque em abril do ano passado eu estive lá, cobrindo também, trabalhando na inauguração da estátua do Roberto Dinamite. E nove meses depois você tem que estar indo ao mesmo local, em São Januário, já do lado da estátua dele, cobrir um velório. Então é complexo. Mas de certa forma também, se algo me conforta nesse sentido, eu também participei dos dois últimos momentos importantes, digamos assim, do nosso maior ídolo em São Januário. O dia da sua homenagem e o dia do seu velório também. Então é isso, galera. Eu encerro o vídeo por aqui assim. Ainda vão ter outras homenagens, outras coisas que eu vou trazer ao Roberto Dinamite aqui no dia de hoje, tá? E tem informação já de futebol, mas vou deixar pra falar ou no vídeo da tarde ou no vídeo da noite, não tem problema. O dia de hoje ainda é um dia bastante alusivo ao Roberto Dinamite, beleza? Um, dois, três. Futebolácio. Tamo junto, família. Qualquer momento, Guim volta a baixo. Tamo junto. Valeu. Foi. Foi.